Salve lindo perdão da esperança, salve esse muro ao custo da paz. Tua nova impresença, alegança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso feito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. A CIDADE NO BRASIL Nos momentos de festa ou de dor Faia sempre a sagrada bandeira Pavilhão da justiça e do amor Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido simbolo da terra Amada terra do Brasil